Bom dia, meus amores! Bom dia, boa tarde ou boa noite! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que estejam. Comigo está tudo bem. Meus amores, hoje eu vim aqui fazer um vídeo de uma super dica que eu quero deixar para você. Eu recebi um montão de mensagens pedindo, Ju, ensina a fazer uma hortinha de tempero para apartamento, ou até mesmo para quem mora em casa que não tem espaço. Aí ontem eu estava conversando com umas pessoas lá pelo Instagram e recebi um montão de pedido para me fazer um vídeo assim. Então eu resolvi gravar hoje e vou mostrar para você passo a passo como você tem uma hortinha de tempero para você colocar no seu apartamento ou na sua casa, aonde que você não tenha muito espaço. Então eu vou te mostrar passo a passo como você fazer. Então, pessoal, para começar para fazer essa hortinha de tempero, quem mora em apartamento ou até mesmo quem mora na cidade e não tem terra, eu vou ensinar para vocês como preparar essa terra aqui. Vou falar para vocês como que ela foi preparada. Essa terra aqui, gente, é um substrato que foi preparado à base de folha, folha seca. Aqui eu peguei um bocado de folha seca da árvore e coloquei dentro de um tambor, coloquei um pouquinho de terra e fui molhando todo dia, fui molhando ela. Aí uma vez por semana eu venho e vou dando uma mexida nas folhas todinha. Ela passou um processo de 90 dias e formou essa terra aqui, está vendo? Um substrato bem forte que você não precisa colocar nenhum tipo mais de adubo, porque aqui tem toda a matéria orgânica que a hortinha vai precisar. Você mora em apartamento ou mora em um lugar onde tem dificuldade em conseguir comprar terra, o que você vai fazer? Você vai passar na rua, na praça, onde que você for. Passar, você vai levar uma sacolinha, vai pegar um pouquinho de folha e vai trazer, vai colocar num baldinho assim, ó, uma lata, entendeu? E vai colocar um pouquinho de terra, a terra é bem pouquinho que você vai colocar e vai e molha. Deixa a terra bem molhadinha, molha as folhas bem molhadinhas e deixa ela lá no processo. Ela tem que ficar durante 90 dias, tá, gente? E todo dia você dá uma molhada nela e uma vez por semana você vai dando uma mexida. Você vê que aqui, ó, cabe uns pedacinhos de folha ainda. É uma terra totalmente preparada, um substrato totalmente preparado de folha. E fica um substrato bem forte, gente. Durante 90 dias você vai fazer esse processo, então você já vai ter a terra preparada. Isso se você não tiver como comprar a terra. Se você tiver como comprar a terra, você não precisa estar fazendo isso. Ou você pode comprar a terra pra você iniciar e depois você vai preparando esse substrato pra você ir colocando, tá, gente? O primeiro passo pra você conseguir fazer uma hortinha no apartamento ou num lugar onde você não tem acesso seria a terra, né? E segundo é as mudinhas. As mudinhas você pode ir numa florecultura ou no horto e comprar elas prontas ou você pode comprar a sementinha, tá, gente? E germinar. Só que aí vai demorar mais um pouquinho. Se você comprar uma sementinha, você vai numa loja onde... Em pet shop vende, em supermercado, em agropecuária, vende sementinha. Você compra, aí você compra as sementinhas da erva que você vai querer, o tempero que você vai querer. Pega um copinho descartável de café. Você não precisa fazer muito porque você não tem muito espaço. Faz, tipo assim, duas mudinhas de cada tempero. E quando ela crescer, você vem e coloca no vaso. O vaso pode ser um vaso individual ou um vaso só. Você pode fazer um vaso grande. Tipo esse daqui, que eu peguei pra mostrar pra vocês. Esse vaso aqui é um vaso, ó. É um vasinho redondo. Ele é furado, mas ele tem essa tampinha aqui embaixo pra poder parar a água. Tipo assim, se você mora em apartamento, você tem que ter um vaso assim pra não ficar pingando água dentro do seu apartamento. Aí você prepara um vaso só, assim, com os temperinhos que você precisa. Porque, gente, é tudo de bom você ter um temperinho fresquinho pra você fazer a comidinha na hora que você quer. Aí você vai fazer o seguinte. Como você vai preparar um vaso desse aqui, esse vaso pode ficar dentro de casa. Se você não tiver varanda, não tiver sacada pra você colocar, você coloca o seu vaso dentro de casa e começa a observar onde que bate sol. A parte que bate sol na sua casa pra você colocar esse vaso. Porque essas plantinhas, elas precisam de mais ou menos duas horas de sol ou se não bastante claridade pra ela poder desenvolver. Então, se na sua cozinha pega sol, você vai, pega o vaso, entendeu? E coloca lá na cozinha no período que tá com sol. Depois você tira e coloca em outro lugar, onde que você queira colocar. Se é no banheiro, você coloca no banheiro. Se é na sala, você bota na sala. Aonde que estiver pegando um pouquinho de sol, você coloca. Você vai ter uma hortinha dentro de casa, um apartamento tranquilo. Só que a luz solar, onde que bate, a parte da casa que bater, o sol, você vai colocando o vaso e vai mudando. Então, você pode fazer um vaso assim, grande, ou você pode fazer vasinhos pequenininhos, entendeu? Tipo esses vasinhos assim, individual. Aí, nesses vasinhos, você pode comprar um vasinho mais bonitinho, de barro, de louça, do jeito que você quiser. Nesses vasinhos aqui, você vai ter que colocar uma mudinha em cada vaso, tá? Se você for botar em vasinho assim. Se você tiver uma sacada, ou uma janela que tem, um beral, você pode fazer tudo em vasinho desse tamanho. Compre uns cinco vasinhos e coloca. Mas se você não tiver, você coloca num vaso só, tá? E vai pegando aonde que tem sol, na parte da casa que tem sol, e coloca ele durante duas horinhas, que vai dar tudo certo. Então, você tem que ter um vaso com furo, tá? E que tenha uma proteçãozinha assim, pra não sair pegando, seja no seu apartamento ou sua casa. Aí, o segundo passo pra você montar o vaso, você vai colocar a gila expandida ou pedra. Aqui eu vou colocar a pedra abrida. Vou forrar a gila expandida, ó, pra escorrer bem a água, tá? Aí, aqui, você pode colocar um pedacinho de pano, se você não tiver a manta expandida. Você pode colocar um pedacinho, um pedacinho de malha, que vaza bastante água. Tipo aquelas malhas que antigamente o pessoal fazia com a dor, pra fazer café, aqueles panos de saco branco. Que eles são bons, que eles vazam bastante água e não saem o substrato. Aí, aqui eu tenho terra, certo? Mas eu vou estar usando esse substrato aqui, que eu preparei pra poder estar mostrando de exemplo pra vocês. Vou mostrar aqui o passo pra vocês, como é que eu vou fazer. Aqui, pessoal, como eu tava falando, eu coloquei pedrinha abrida, mas se você não tiver a pedrinha abrida e nem a gila expandida, você pode estar forrando esse fundo aqui com carvão. Carvão quase todo mundo tem, que faz churrasco ou até mesmo isopor, tá? Aqui eu não vou usar a manta expandida, eu vou usar a areia. Vou usar essa areia, areia grossa mesmo aqui. Vou comprar pra fazer, pra poder forrar o fundo. Aí, depois que eu forrar o fundo aqui, eu vou usar essa terrinha, ó, que foi preparada abaixo de substrato. Como vocês estão vendo, ó, tá vendo? Uma terra preparada à base de folha. Qualquer pessoa pode estar preparando essa terra. Teve uma menina que falou comigo ontem que, aonde que ela mora, a cidade que ela mora, as plantinhas dela não desenvolvem de jeito nenhum, porque a terra lá é muito dura. Você pode estar catando as folhas, tá? E fazendo esse tipo de terra aqui, ó, preparada à base de folha. Fica uma terra bem forte, tá? E não precisa nem você estar adubando, porque é uma terra que tem bastante matéria orgânica. Aqui o tempero que você vai colocar é o tempero que você gosta, certo? Você coloca o tipo de tempero que você gosta. Aqui eu vou colocar uma mudinha de alfavaca. Não sei se vocês conhecem, porque eu vou dar esse vaso aqui de presente para uma pessoa e ela gosta de alfavaca. Vou colocar um alfavaca, ó, um manjericão. Mas aí você pode botar o temperinho que você gosta num vaso. Sei especificamente esse. Vou botar um alecrim. Todo mundo gosta do alecrim, que dá um sabor todo especial, né? Na comida. Você pode estar colocando um orégano. Essas mudinhas aqui, gente, eu fiz. Comprei a sementinha e preparei ela. Mas eu peguei aqui da minha horta, que eu já tinha. Já tinha. Só estou mostrando um exemplo para vocês. Você pode colocar salve. A salve é ótima para fazer chá, para temperar. Mudinha de sálvia. Tá bom? Vamos colocar aqui, ó, a cebolinha. Não pode faltar, né? Todo mundo gosta de uma cebolinha, né, gente? Fica tudo de bom. Umazinha lá e outrazinha aqui, para ficar bem bonitinho o vaso. A gente vai colocar mais um pouquinho de terra. Aqui é uma hortinha, gente. Tá? Hortinha para apartamento, para quem não tem espaço de quintal. Vou botar uma mudinha de salsa aqui. Salsinha crespa. Você pode estar usando da comum, se você gosta. Vou botar uma mudinha de coentro chileno aqui. Esse coentro chileno aqui, eu comprei a mudinha na feira. Vou botar ele aqui, que ele é muito gostoso para temperar a comida. Aí, tá vendo, gente? Ó, aqui eu coloquei os temperos, tá? Que eu queria colocar. Mas você pode estar fazendo essa hortinha de tempero com tempero que você gosta. Eu coloquei cebolinha, sálvia, salsa comum, salsa crespa, né? Alecrim, aqui eu coloquei o manjericão, coloquei o coentro chileno, coloquei o coentro comum, orégano e alfavaca. A única coisa que você não pode colocar junto num vaso, assim, quando você fizer um vaso desse, é o hortelãzinho. Por quê? Porque ele enraiza muito. Se você colocar ele aqui, ele vai enraizar muito aqui por baixo e vai sufocar essas plantinhas aqui. Então, se você for fazer um, se você gosta de hortelã e você quiser fazer a mudinha, você coloca ele num vasinho separado, só dele. Tá vendo, gente? É fácil você fazer uma hortinha para você colocar no seu apartamento. Essas plantinhas aqui, elas podem ficar dentro de casa, como eu falei com vocês. Você pode colocar elas somente aonde que pegar um solzinho, tá? Que ela vai sobreviver tranquilo. E você vai ter, ó, uma hortinha de tempero, para a hora que você quiser preparar uma comidinha, chegar uma visita, você vai ter um temperinho fresco. Você pode começar assim. Se você gostar, e essa sua experiência em começar uma hortinha no apartamento, for boa em tempero, uma hortinha de tempero, aí você pode começar a comprar outros vasinhos e plantar, tipo couve, alface, outros tomatinhos que você gostar. Mas comece com uma hortinha de tempero, para você ter a experiência e você ver que é maravilhoso. Ainda além de trazer um perfume para a sua casa, trazer tempero maravilhoso, gente, dá uma vida na sua casa, no seu apartamento. É maravilhoso. Por isso hoje eu quis preparar essa hortinha de tempero para você que me pediu, que não tem espaço ou que mora em apartamento, com o maior carinho para você. Espero que vocês gostem, gente. Então, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou logo falando aqui no final do vídeo, só não esquecer de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Deixa aquele seu joinha, dá aquele seu bastante, bastante joinha daquele seu super, mega joinha aqui no vídeo. Para o YouTube saber que vai estar gastando muitos nossos vídeos. Também não esquece de comentar, compartilhar com todos os seus amigos, todos os contatos, seus aplicativos, Twitter, Instagram, Facebook. Todos os aplicativos que tem que compartilhar. Você compartilha com as outras pessoas a incentivar, plantar e ter colheita maravilhosa. Eita, Glória! Então é isso, pessoal. Essa é a nossa dica de hoje, para você que não tem espaço. Que mora em apartamento, em casa, que não tem muita terra que encontra. A gente ensinou como preparar a terra e como você fazer a sua hortinha. Esperamos que você goste. Se gostar, deixa o seu ó... Joinha, bastante, bastante ganho para o YouTube saber muito que você já gostou muito dos nossos vídeos. Ele manda vários vídeos para vocês novos. Eita, Glória! Então manda um beijão para todo mundo aí, Davi. Para todo mundo, toda cidade, regiões, países. O novo ano está chegando agora. Não esqueça de se inscrever que vai gostar nem um segundinho da sua vida. É só se inscrever aqui no canal, vai ajudar muito, mas muita gente. Eita, Glória! Então tá, gente. Um beijão para vocês, que o Davi já falou tudo aí. E que o Papai do Céu possa abençoar vocês nessa manhã, viu? Em nome de Jesus, que você venha ter um dia de vitória. Um beijão para vocês. Tchau!